O que é isso? O que é isso? Que caixinha é essa? Que caixinha é essa? Conta um conto, apresenta Os Dentes de Berenice De Edgar Allan Poe Narração, Marcelo Fávaro Meu nome é Egeo Eu não mencionarei o nome de minha família Posso dizer, porém, que em minha terra natal é um sobrenome ilustre E um dos mais antigos daquela região Meus antepassados foram considerados visionários Eu sei que para justificar essa fama Há provas espalhadas em todos os cantos da velha e sombria casa onde eu nasci As pinturas nas paredes do salão principal As tapeçarias nos dormitórios, a sala das armas A galeria dos quadros antigos, o estilo da biblioteca E em particular, os livros ali guardados Ah, esses livros, essa biblioteca, acham-se ligadas às mais fortes lembranças dos primeiros anos da minha vida Sim, 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 eu nasci aqui Minha mãe, minha mãe morreu aqui Há ainda em mim uma lembrança tão forte de formas, expressões e até sons Que, creio, devo ter vivido uma vida anterior a esta Estou convencido disso A lembrança é viva demais Ela me atormenta Que caixinha é essa? Que caixinha é essa? Eu estou mesmo certo de que vivi muito, muito mais por aqui Antes de tudo que eu vou contar Antes do que aconteceu agora Mas eu não tentarei convencer ninguém Nem discutirei a respeito do que eu creio Eu creio É verdade E basta Eu já disse que nasci neste aposento Passei minha infância e juventude debruçado sobre esses livros Respirando esse ar Tudo isso é muito meu É estranho, é que o tempo passou e eu me encontro em plena maturidade Preso à mansão dos meus pais Parece que aqui está a minha realidade Fora disso, são tudo visões A verdade mesma do mundo chegava até mim como uma ilusão O sonho das ideias loucas da terra Da terra dos sonhos Eram realmente minha única inteligência e existência Era o meu cotidiano Junto comigo na mesma casa crescera a Berenice Éramos primos A sua imagem nesse momento está diante de mim É, que caixinha é essa? É sempre assim, aliás Berenice? Não, Berenice Dentro das ruínas cinzentas de minha memória Esse nome é um grito que surge no meio de mil lembranças Crescemos juntos No entanto, crescemos diferentes Eu, sem saúde, triste, voltado para a solidão Enterrado nas mais penosas meditações Encerrado em mim mesmo Encarcerado no meu próprio eu Ela não Ágil, graciosa, alegre, cheia de vida Cheia de energia Era Berenice O nome soa alegre Berenice Radiante no meio das sombras de minhas horas negras Um dia Um dia Uma doença Uma fatal doença Atingiu-a como um vento maléfico E tudo mudou Uma transformação terrível superou em seu físico e em seu espírito Não havia mais a Berenice que eu conhecia O mal Tomava-lhe o caráter A personalidade Os hábitos Eram ataques Como os de epilepsia Eles iam e vinham Destruitores cada vez mais Enquanto isso Minha própria doença tomara rapidamente conta de mim Não havia remédio para cura O mal se agravava dia a dia Para lhe dar uma ideia do que era Eu vou tentar explicar Não sei se chegarão a me entender Mas começava com um aumento nervoso na intensidade do interesse por determinada coisa O mesmo objeto Alguma coisa Ocupava sozinho a minha mente Eu desenvolvi em torno dele toda uma espécie de ocupação Eu era Era o objeto Era o meu centro Uma ideia fixa A monomania Conforme disseram os médicos Às vezes Ou quase sempre uma tolice Um desenho sobre a margem da página Ou um texto de um livro Uma sombra Uma mancha de formato curioso Sobre o tapete Ou sobre o assoário Coisas assim Tomavam-me horas Tomavam-me horas Dias O tempo todo de meditação De cogitações A chama de uma lâmpada As brasas de uma lareira O perfume de uma flor Tomavam-me uma noite Ou um dia inteiro Uma palavra comum Ficava na minha mente Até que o som deixasse de me transmitir ao espírito Qualquer ideia com sentido Tantas eram as repetições Nesse tempo eu me mantinha em absoluta imobilidade corporal Totalmente paralisado Eu quero que entendam Que essa anormal Intensa e mórbida tensão Assim despertada por objetos triviais Não deve ser confundida com a tendência à meditação Comum em toda a humanidade E aqui se entregam as pessoas De imaginação muito viva No meu caso O objeto frívolo tomava o centro do meu interesse Sem que das minhas reflexões sobre ele Eu chegasse a alguma dedução ou resultado prático Importante ou real Essas meditações nem eram agradáveis Eu prestava atenção à coisa Ela ficava lá Não estudava Não especulava Como faz o estudioso ou sempre sonhador Eu apenas olhava Eu apenas me ocupava Aquela era a característica principal de minha doença Minhas investigações Mesmo através das leituras Eram trabalhosas Porém Infrutíferas De fato A minha razão estava alterada em seu equilíbrio E apenas ocupada e alterada por coisas sem importância Pode parecer com toda a explicação que lhes dei Que também A infeliz doença de Berenice Me servisse de motivo para exercícios daquela natureza Mas de modo algum Nos intervalos de minha lucidez Sua desgraça me causava verdadeira tristeza Ah Berenice É Berenice Comovia-me muito assistir a ruína daquela bela vida Depois fora Fora muito rápida aquela estranha transformação É verdade que minha atenção se voltava mais para as modificações que ocorriam no seu estado físico Sim Muito mais do que a espantosa deformação de sua personalidade O mais estranho em tudo isso É que É nos dias Da sua incomparável beleza Eu Eu Não Eu Não a amava Eu não a amava Jamais É que Meus sentimentos nunca provinham do coração Sempre do meu espírito Eu estou certo disso É No cinzento das madrugadas Nas sombras das florestas Ao meio-dia E à noite No silêncio de minha biblioteca Eu a via Eu via Era Berenice Sim Não a Berenice Viva Palpitante Uma Berenice Para se admirar Ou se analisar Não Nada disso Não como um objeto de amor Ou de sonho Agora eu a amava Eu a amava Estrevesci em sua presença Amargava junto com ela Sua decadência Seu triste estado atual Falei-lhe até em casamento Ora E contratamos mesmo Uma união para realizar-se em breve Eu queria Eu queria casar Eu queria casar Queria casar logo Um dia Já bem próximo do nosso casamento Eu estava só na biblioteca Julgava Julgava estar só Porque de repente Erguém dos olhos Vi Berenice Ela estava à minha frente Era uma tarde de inverno Escurecia Talvez Talvez tivesse sido Essa razão Da figura Da minha noiva Estar envolta De roupas cinzentas É muito incerto O seu contorno Calada Imóvel A minha frente Excessivamente pálida As faces Encovadas Os olhos Sem vida E sem brilho Pareciam Já não ter mais pupilas Um calafrio Percorreu meu corpo E uma sensação De insuportável Ansiedade Tomou conta de mim Não Não Eu permaneci ali Parado Recostado Na poltrona Os olhos Presos na figura A minha frente Preso nos olhos Sem pupila Afinal Eu desiei o olhar Para os lábios Os lábios finos E enrugados Da Berenice Estes Se entreabriram Num sorriso De especial significado Então surgiram Os dentes Os dentes Da modificada Berenice Foram aparecendo Lentamente Diante de mim Antes nunca Houve-se Deus me deixado Ver tal coisa Ou tivesse morrido Ali naquela hora Que caixinha é essa Tira essa caixinha Daqui Paralisado Ouvi o ruído De uma porta Que se fechava Minha prima Saíra da sala Mas Ai de mim Não saíra Do meu cérebro O espectro Medonho Dos seus dentes Sem mancha Todos iguais Brancos Incrivelmente Brancos Sorrindo Aquela brancura E aquele sorriso Estavam destinados A ocupar a memória A minha memória Por horas Dias Meses Talvez pela vida toda Os dentes Ah Os dentes Estavam em toda parte Em todos os cantos Da biblioteca Longos dentes Estreitos E brancos Os lábios pálidos Se contorcendo Em torno deles Depois sorrindo Ali mesmo Comecei Minha luta Contra a monomania Eu não ficaria Com aquela ideia Fixa na minha mente Mas Lutei em vão Era forte Estranha E irresistível A influência Eu já não pensava Em outra coisa Não podia ver Mais nada O mundo Eram aqueles dentes Eles Somente eles Via-os sobre todos os aspectos Nada mais Teve interesse Para mim Eram a essência Da minha vida espiritual E na minha cabeça Veio um pensamento louco As ideias de Berenice Estavam nos seus dentes Sim As ideias Era por isso Então que eu Os cobiçava Tão loucamente Eu queria Eu sempre quis Ter ideias Como os outros E me pareceu Dali por diante Que só os dentes de Berenice A posse dos dentes de Berenice Poderia me restituir A paz Poderia me fazer Recobrar a razão Sim Assim Caiu a noite Sobre mim A noite daquele dia E de outros dias E o tempo passou Não sei quantos dias Saiaram Quantas noites se foram Eu não sei Eu só sei Que continuava Sentado Imóvel Na sala solitária Mergulhado Sozinho Na meditação Eu E o fantasma Dos dentes Isto durou Até que um grito De horror E desalento Me acordou Vozes agitadas Gemidos Surdos De tristeza E de dor Eu levantei-me Da poltrona O que houve? O que aconteceu? Eu abri as portas Da biblioteca Fora Uma criada Ela estava em prantos Meu Deus Ela disse O que aconteceu? O que houve? Berenice Já não existia Sofreram um ataque De epilepsia Nas primeiras horas Da manhã E estava para ser Sepultada Naquele exato momento Angustiado Não A Berenice Eu estava Cheio de repugnância E receio Angustiado Fui até o quarto Da morta Um quarto Grande Escuro Os cortinados Do leito Fechado Sobre o caixão Onde estava Tudo o que restara De Berenice Eu quis Eu quis ver o corpo Era impossível Resistir Aproximei-me Do leito Ergui de leve As dobras Da cortina Ao soltá-las Caíram sobre os meus ombros Separando-me Do mundo Dos vivos Na mais perfeita Comunhão Com a defunta O ar do quarto Era o ar da morte O corpo Parecia morto Há dias O cheiro Me fazia mal Tive um desejo Louco De sair dali Fugir Correr Mas Sem forças Eu parecia Enraizado Do chão Os olhos fixos Do cadáver Eu juro Eu juro Por Deus Juro Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi O dedo O dedo de Belenice Mexer-se Ele estava Movendo-se Debaixo da mortalha E o lenço Com que lhe haviam Amarrado o queixo Desatou-se Eu não sei como Por Deus Não me faça provar Eu não sei Só sei que Os lábios Lívidos Se torceram Num sorriso É Eu E por entre A moldura Melancólica Os dentes Brancos Luzentes Terríveis Vivos Demasiado Reais Saí Correndo Saí Correndo Do quarto Como um louco E encontrei-me De novo Sentado Na biblioteca De novo Sentado Sozinho Parecia Haver Despertado De um sonho Confuso Um sonho De mistério De horror De morte Eu sabia Que já era Meia noite E o que aconteceu Berenice for enterrada Ao pôr do sol Mas já é meia noite Na minha memória Não havia o espaço intermediário Na minha memória Ela estava cheia de terror Como se tudo tivesse acontecido agora Havia recordações vagas De um ato Alguma coisa Que eu praticara Mas qual? O que aconteceu? De vez em quando Eu ouvia um grito De mulher Um grito Penetrante Estridente Cheio de ecos Que teria feito eu Meu Deus O que que eu fiz? Na mesa Ao meu lado Uma lâmpada E perto dela Uma caixinha Que caixinha é essa? Era uma caixinha conhecida Sim Pertencia ao médico Da família Mas por que Que ela está aqui? Por que? Por que eu me arrepiava A todo ao contemplá-la? Isso afinal Pouco importava A minha frente Estava aberto Um livro Um livro Com uma frase sublinhada Eram as palavras estranhas Mas simples Do poeta Eben Zayat Sebant Mihi Sodalis E sepulcrum Amikai Visitarem As mesas ali Quanto não Foram Levatas Meus companheiros Me diziam que Se eu visitasse O sepulcro Da amiga As preocupações Seriam um pouco Aliviadas Por que Um grito Um grito espantoso Na noite Senhor Falou da reunião De todos os criados Para a busca A busca na direção De onde Partira o grito Senhor Senhor Um túbulo Um túbulo Foi violado Senhor O corpo Desfigurado Em sua mortalha O corpo Respirando Palpitando Ainda vivo Apontou para as minhas roupas Manchadas de lama Sangue coagulado Mas o que é isso? Nada falei Mostrou-me delicadamente Minhas mãos Tinham sinais de unhas humanas Mostrou-me Uma pá Encostada Na parede Da sala Então O que é isso? O que são Essas coisas? Lancei um grito Atirei-me De um salto Sobre a caixa Na mesa Essa caixinha Não consegui Abri-la Escorregou De minhas mãos E caiu Pesadamente Fazendo-se Em pedaços Espalharam-se Pelo chão Objetos De uma cirurgia Dental Junto Rolaram Pelo assoalho Trinta e duas Minúsculas Peças Brancas Luzentes Vivas Demasiado Vivas Fim do conto Os dentes De berinice De Edgar Allan Poe Dizem-se 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 Devei-se Cinco Dizem-se 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 Adem-se Dizem-se Dizem-se Entra Dizem-se Bizzem-se O que é isso?